Galera, bom dia galera, pra vocês, nós estamos aqui no posto Rio Branco Agora vou lá buscar meu jovem lá, meu rapaz, nós vamos descer pra Bahia, galera O vídeo agora vai ser diferente, eu espero que vocês gostem de coração, beleza? Olha o posto aqui, ó Ixi, marinha, tá embaçada Amanhã cedo esse trem começa a embaçar o carro lá Tá embaçado, tá embaçado, tá embaçado Pegar a estrada pra Uberaba Galera, já tô aqui na rodoviária esperando o rapaz Tô ansioso, hein? Tô com o meu rapaz cheio, ó Vou gravar pra vocês aí, galera A rodoviária aí, ó, do Uberaba Ó a lojinha aqui, ó, rodoviária de Uberaba Aí galera, ó, rodoviária de Uberaba aí, ó Esperando Ó o imbom chegando lá Garcia chegou Ó o bichão chegando lá, ó, vi que tá ali dentro Rapazão Galerinha, descendo pra Bahia O celular tá iluminando aqui, seu bichinho Ó o fogo na estrada, ó o astrão lá Ó a verma aí Eita, miserofa, mas Ó o verdão aí Ó o bichinho O senhor tem que gastar dinheiro de comprar um chamão Você não ia vender não? Você não tá sabendo o tanto que eu ganhei aqui no chumandês Dá um alô pra câmera aí, meu Dá um alô pra câmera aí, meu Dá um alô, mostra o dó Ó os garotão lá Davi, dá um alô pra sua mãe, Davi Come a comida Fala aí, velho O que você tá fazendo aí? Fala pra ela O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí?